Interessante ressaltar que estava preparando aqui o meu discurso e recebi de um amigo lá do interior da Bahia, que faz parte de um grupo de WhatsApp tão frequente na nossa vida, senador Raimundo Lira, ele comemorando a chegada da chuva, chegada da água. E ele, numa charge que ele manda para o grupo, ele diz assim, meu luxo não é carro, não é casa e nem televisão, meu luxo é ver uma chuva cair no meu sertão. Então, venho destacar para os ouvintes e telespectadores da emissora dessa casa, a importância do tema água para a vida cotidiana das pessoas e também da agenda política do mundo. O mundo tem dois terços da superfície da Terra, é coberto por água, seja em estado líquido, através de oceanos, mares, lagos, rios, seja em estado sólido, geleiras e neves. A importância da água na vida do planeta é tamanha proporção, haja visto que o elemento é essencial para a sobrevivência humana de animais e vegetais na Terra. Nesse sentido, quando falta água, a vida está ameaçada, uma vez que a água é fonte de vida no planeta e por isso que uma simples chuva no sertão faz brotar o sorriso no rosto do povo sertanejo. Estamos tão habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos falta. E tem sido assim nas grandes cidades do Brasil. Há muitos anos ouvia dizer que havia no Nordeste a indústria do carro-pipa. E nos últimos anos a indústria do carro-pipa é também recebida e festejada em grandes cidades do grande Sudeste brasileiro. Há já vista o problema da falta de água em São Paulo, nas capitais do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, em diversas grandes cidades do Brasil. É por isso, Sr. Presidente, que a água tem que estar no topo da agenda política do mundo. Esta é uma missão que recebi e que tenho certeza que quero, nesse instante aqui, mais uma vez, conclamar os nossos senadores e senadoras. A importância da agenda é expressiva diante dos dados do relatório Água e Emprego, com números mundiais levantados pelas Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos no ano 2016. Não podemos ficar inerte diante deste cenário, que aponta a relação direta do emprego na geração de emprego da importância da água. Pois a metade da força do trabalho mundial está empregada em oito setores dependentes diretamente de recursos hídricos e naturais. Podemos destacar a agricultura, a energia, a construção civil e o transporte. A água é um componente essencial das economias nacionais e locais e é necessária para criar e manter emprego em todos os setores da economia. Três quartos, Sr. Presidente, dos empregos no mundo dependem da água, conforme aponta o relatório. A escassez e os problemas de acesso à água não podem limitar o crescimento econômico dos próximos anos. Por isso, Sr. Presidente, tenho me engajado pessoalmente na construção de uma plataforma mundial de debate do tema da água. Esta plataforma é coordenada pelo Conselho Mundial da Água e o Brasil será a sede capital mundial da água em 2018, pois Brasília receberá a oitava edição do Fórum Mundial da Água. Com isso, Sr. Presidente, nessa militância para que esse direito tão importante chegue a todos os brasileiros e também a todo o povo que tem restrição hídrica, nós nos unimos ao Fórum Mundial da Água para participar de uma reunião em Marcélia, na França. Este é o maior evento, o evento do Fórum Mundial é o maior evento sobre o tema água em todo o mundo e o Brasil será a sede deste evento em 2018. Este fórum é organizado pelo Conselho Mundial da Água, WWC, em parceria com o país e com a cidade anfitriã, neste caso, o Brasil e Brasília. Lá em Marcélia, na reunião do Conselho Mundial da Água, estavam presentes também cinco brasileiros que fazem parte dos 34 membros mundiais que são chamados governadores, que constituem esse grupo que organiza o Fórum Mundial e que leva a esse debate da temática água em diversas outras instâncias, em governos, em outros eventos, como foi levado na questão do evento da temática da crise, da crise mundial em que as questões referentes ao clima foram debatidas, esses cinco membros que são chamados de governadores, eles representam o nosso país. Podemos destacar o presidente do Conselho do Fórum Mundial, que é o doutor Benedito Braga, o doutor Ricardo Andrade, superintendente da ANA e governador do Conselho do Fórum Mundial da Água, doutor Nilton Azevedo, governador do Conselho do Fórum Mundial da Água, doutor Lupercio, presidente da Rede Internacional de Organismos de Bacia e da Rede Brasil de Organismos de Bacia Rebob, e doutor Paulo Varela, também diretor da Agência Nacional das Águas e também, por isso, governador do Conselho do Fórum Mundial da Água. Essa agenda, senhor presidente, em 2018, a agenda do Fórum Mundial espera receber mais de 30 mil representantes de mais de 100 países. É a primeira vez que este evento será realizado abaixo da linha do Equador. Nós estivemos na Coreia e, lá em 2015, foram mais de 40 mil pessoas que participaram do Fórum Mundial da Água. É por isso que, para a realização deste fórum, foi constituído um Comitê Internacional de Gestão, que é chamado o ISC. Tivemos três dias de reunião, no dia 23, 24 e 25 de novembro. Lá, desde o primeiro dia, reuniões de diversos comitês seguiam-se no último dia de uma reunião geral, onde os mesmos comitês apresentaram seus planejamentos para a construção do processo de gestão. Os comitês se reuniram para planejar as atividades em cinco processos. O processo temático, o processo regional, o processo político, o processo de sustentabilidade e também o processo chamado Fórum Cidadão. O processo político, ao qual participei mais assiduamente, atentou para que deveríamos colocar prioridade na construção da declaração que será produzida aqui no Brasil pelas autoridades mundiais. E também, uma outra declaração já de cunho legislativo, ou seja, com a participação de agentes políticos, legisladores de todo o mundo, para que possamos, nesse futuro, olhar todas as leis que têm a água como tema principal em diversos países que se preocupam com essa questão. Por isso, Sr. Presidente, a mobilização é, sem sombra de dúvida, a palavra de ordem que estará na agenda brasileira nos próximos dois anos para que possamos fazer um evento qualificado. Da estrutura temática, saiu esses diversos temas que vou agora relatar. Sobre o clima, vai se debater a segurança da água e a mudança climática, gerenciamento de riscos, água e adaptação para a mudança climática, água e mitigação das mudanças climáticas, e a ciência climática e gerência da água, a comunicação entre a ciência e a decisão política. Sobre o tema urbano, que é a gestão integrada das águas urbanas e o desperdício, podemos destacar a água, o saneamento e a saúde. A água, que é um direito que seja acessível para todos, água potável acessível para todos, saneamento integrado para todos e a relação direta entre a água e a saúde pública. Também, como tema, ficou relacionado a questão de desenvolvimento. Água para o desenvolvimento sustentável. Então, lá nós vamos debater água e energia, o nexo da segurança alimentar, água para a comida, água também para desenvolvimento e geração de energia. Crescimento sustentável inclusivo, gestão da água e a indústria, utilização eficiente das águas superficiais, como também das águas subterrâneas. Infraestrutura para a gerência de recursos de água sustentável e serviços. Com o olhar no tema das questões ligadas ao mundo urbano, é importante a gente destacar que a gestão integrada das águas urbanas precisam ser olhadas com o intuito de reduzir os seus gastos, o seu uso, reutilizar e reciclar, criando uma economia circular. Além de que vamos debater a questão de novas tecnologias de tratamento e reutilização. Sobre ecossistemas, o tema ecossistemas, devemos destacar o gerenciamento e a restauração de ecossistemas para serviços de água e biodiversidade, sistemas hidrológicos naturais e modificados, através da engenharia da mão do ser humano, a questão da água e do uso da terra, e também a garantia da qualidade da água como algo fundamental para que haja a preservação dos nossos ecossistemas. É claro que tudo isso requer um debate muito importante, que é a questão do financiamento da segurança hídrica. Então, por isso, neste tema, será debatido a economia e o financiamento para investimentos inovadores, o financiamento de implementação de todas as questões relacionadas à água, adaptação e alterações climáticas, e o financiamento para o desenvolvimento sustentável através do apoio a negócios favoráveis à água, ou seja, que tenha no seu objetivo também, esses negócios, a questão do uso racional da água. Também temos outros temas importantes, como compartilhamento, que é a sustentabilidade a partir da participação de todos os interessados, soluções de compartilhamento e boas práticas, envolvendo todo o público, tanto o setor público, o setor privado, a sociedade civil organizada, a questão da participação dos jovens com essa temática, sempre olhando também uma questão aqui colocada por V. Exª, Presidente, a questão da diversidade cultural, a justiça e a equidade. Também temos que destacar como tema transversal a educação e a capacidade para que possamos fazer troca de tecnologias, reforçando a capacitação das pessoas, a ciência e tecnologia como um marco importante e uma plataforma fundamental para a decisão política e a cooperação internacional também, algo fundamental para que nós possamos ampliar essa questão tão importante que é o compartilhamento da água no mundo. E não podemos esquecer do tema da governança que traz essa água para a agenda do desenvolvimento a partir do Fórum para que possa ser acrescida na agenda de desenvolvimento até 2030. Por isso, Sr. Presidente, é fundamental um olhar atento das autoridades nacionais e mundiais para este evento que será realizado aqui no Brasil. Outro desdobramento será o trabalho de relatar casos de sucesso, trazendo as boas práticas e ideias viáveis que poderão servir de modelo, como estão em construção pelos trabalhos locais. Só assim o tema água passará a ocupar um lugar de destaque na agenda do Parlamento Mundial. Neste encontro, lá em Marcélia, assumi um novo desafio. Passei a integrar como membro o Comitê Internacional de Gestão, o ISC, International Steering Committee, e junto a mais outros brasileiros a quem quero destacar. figuras que se destacam nos seus trabalhos à frente de diversos setores e que estão empenhados para que, junto com o presidente Benedito Braga e com os membros do Comitê Internacional, esses brasileiros possam poder contribuir para que possamos construir uma mobilização fundamental e importante para a realização do Fórum Mundial. Então, destaco o doutor Paulo Salles, o doutor Jorge Enoque Werneck, doutor Ney Maranhão, doutor Reinaldo Almeida Salgado, a doutora Marina Grossi, doutor Lupercio Ziroldo Antônio, Newton Azevedo, Ricardo Andrade, doutor Iranir Braga Ramos e a doutora Maria Silvia Rossi. Todos nós estamos, presidente, certos do sucesso que será a gestão do diretor do processo político e aí em destaque quero trazer o nome do doutor Reinaldo Salgado, que hoje é ministro, ele é ministro de carreira do Itamaraty e está hoje dirigindo o Departamento do Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Estou certo que não há outra saída a não ser manter o foco, pois a água deve estar no topo da agenda política do mundo. Esta é a nossa missão. Não há outro caminho para o enfrentamento num cenário onde também enfrentamos desafios aqui no Brasil que são muito grandes. Mais de 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada. Menos da metade dos brasileiros possuem acesso à coleta de esgotos. Somente 39% dos esgotos gerados são tratados no país e, como diz o nosso presidente do Instituto Cata Brasil, nosso amigo Edson, 5 mil piscinas olímpicas de esgoto são despejadas todos os dias na natureza do nosso país. Por isso, senhor presidente, destacamos que a nossa relação de investimento aqui no Brasil, quando relacionamos os valores investidos no saneamento e o nosso PIB nos traz valores ínfimos, pífios, para o desafio que nós relatamos no passado. Apenas 0,2% do PIB é relacionado à relação entre investimento no saneamento sobre o PIB. Dos 11 bilhões investidos em 2014, ano que foi o maior investimento da história, metade se deu apenas em três estados, em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Já finalizando, senhor presidente, é por isso que as consequências são danosas para o povo que está nos assistindo. Nós vimos proliferar doenças como a Aedes aegypti, como a Chikungunya, através da Aedes aegypti, a Chikungunya, a questão de uma ampliação muito grande da poluição ambiental, criando discrepâncias regionais crescentes, nos distanciando a cada vez mais da universalização, este sonho para que todos os brasileiros tenham água potável e tenham esgotamento sanitário. e por isso que nós vivemos hoje um verdadeiro apartheid social, porque quem não tem acesso a esgoto é o povo pobre e humilde do nosso país. Esses impactos vão além do impacto social, tão importante e que precisa ser rapidamente resgatado pelo nosso país. mas isso cria impactos econômicos, turísticos, através da desvalorização imobiliária e também diversos investimentos que não chegam ao nosso país, porque as pessoas lá de fora enxergam que nós não conseguimos dar o mínimo, o que é básico para a população brasileira. Então, não é apenas essa questão de saneamento que vislumbramos vencer com este desafio. nós precisamos e aí repito entender que quando debatemos água não debatemos só com o viés social. A água é um componente essencial para a economia nacional, para a economia mundial e também para as economias locais. Precisamos de água para gerar e para manter os empregos que existem em todos os setores da economia. pois três quartos dos empregos no mundo dependem de água e a escassez senhor presidente e os problemas de acesso à água não podem limitar o crescimento econômico nos próximos anos. Chamo este parlamento para seguirmos juntos nesta mobilização. A nossa missão é levar o tema água ao topo da agenda legislativa da casa e também do mundo. Já destaco como parceiros desta missão os senadores Jorge Vianna e Aloysio Nunes com que estive em 2015 no último fórum mundial que ocorreu na Coreia. Como também destaco o apoio do presidente da casa o senador Renan que também colocou a disposição se colocou à disposição para que possamos colocar esta temática como algo fundamental no ano 2017 para que os senadores possam tratar a água com essa visão de diversidade do seu uso. O mesmo empenho buscamos em relação ao senador Otto Alencar que já teve o encontro com o grupo de governadores do fórum e também manifestou apoio como presidente da comissão de meio ambiente. O mesmo encaminhamento farei ao senador Garibaldi Alves presidente da comissão de infraestrutura onde também integro como membro titular. Como membro então, senhor presidente, do Comitê Internacional de Gestão do Fórum Mundial da Água conto com seu apoio, apoio de todos os colegas desta Casa, do Senado Federal, que será um ator fundamental para avançarmos em tantos desafios que temos sobre as diversas temáticas. Com a água no topo da agenda política, senhor presidente, conquistaremos muito desses avanços nas áreas sociais e econômicas do país e do mundo. Então, senhor presidente, finalizo aqui deixando a convicção de que 2017 será um ano de grandes desafios políticos, mas que essa agenda, agenda mundial da água e essa temática tão importante para o nosso país e para o povo brasileiro que tem vivido crises imensas de estiagem por causa da estiagem ou muitas vezes pelo excesso de água pelas chuvas, a falta também da drenagem urbana é um problema no saneamento, nós possamos em 2017 trazer essa temática para dentro do nosso debate e quem sabe o Senado Federal possa ser essa plataforma de discussão para atrairmos as melhores práticas e podermos assim articular junto as lideranças mundiais que tem na água uma agenda positiva, possamos juntos construir o Fórum Mundial da Água e fazer deste evento um marco para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.